Sente o flow, huh? Ideia certa, rima certa, sem dar brecha, essa é a sina, Tina Ideia certa, na hora certa, sem dar brecha, eu consegui vencer Como a rainha externa do antigo testamento, passa a coisa certa na hora certa, não lamento Preciso dizer algumas coisas antes que eu me esqueça Colocar as minhas ideias em ordem, as cartas na mesa, mas fica tranquilo que eu não vou virar Vou levar a vida pra frente, o mundo precisa girar, não consigo ficar parada O dia tem 24 horas, mas se marcar não dá tempo de fazer nada Escrevo minhas rimas de madrugada, a inspiração vem, me esquece que estou cansada Essa rima pode até te agradar, mas o que você quer não posso te dar Mas posso te dizer, levanta e anda Seus pés não tem raiz, fome de uma planta boa, águia boa Você não está aqui à toa, tudo na vida tem um propósito Esse som não é metódico, não, ainda não estou preparada pra entrar com um caixão Tem muita coisa pra mim fazer, eu quero viver Posso até errar tentando acertar Vamos lá então, mas é melhor do que ficar vendo a vida passar Tenho fé e não mania de grandeza, vou levando essa rima como maldeza Ideia certa, na hora certa, sem dar precha, eu consegui vencer Ideia certa, na hora certa, sem dar precha, eu consegui vencer Como é lamentável quando a gente tropeça nos buracos da vida O peatola de barro até o joelho, muitas vezes sujamos até a barriga Mas ficar prostrado não dá, se precisar uso até uma pá Levanto, continuo a andar, não olho pra trás pra não me irritar Com os olhos de água eu consigo enxergar o que poucos venho O futuro dos meus filhos só entende quem tem Escola, formação social, vão crescer homens de muita moral Mesmo pisando em uma terra minada, vou desviar de todas Eu tô ligada, sabedoria não é pra todos e sim pra poucos Só me darão o reino dos céus, louco A vida vale pouco pra alguns, mas pra mim não Ele não morreu por mim, vão, postura eu tenho e não condeno ninguém Vou tirar a pedra em quem? Preciso tanto de Deus como você também É nessa liberdade que vivo a verdade de Cristo Ele me dá força, fala comigo, por isso eu persisto É assim que a vida é, vou com um sonho na cabeça, seja o que Deus quiser Ideia certa, na hora certa, sem dar precha Conseguir vencer Ideia certa, na hora certa, sem dar precha Conseguir vencer Suplico, peço a paz, aquele que não a tem Ouça a palavra e no final diga amém Quem é o refém? O escravo da maldade, não anda pelo certo Mas vive em liberdade Quando sua mente arde, vê que a vida é incerta Dá conta dos vacilo, chora a boca aberta Não tem conversa, não acredita em mim Ao menos pare, antes que chegue o fim Pense bem, pense irmão Porque corres da luta, tu temes a derrota Pois a vida não é justa E o que me assusta, é saber que o risco é grande Que os dias atuais me parecem como antes Cabeças vão rolar, preparada a guilhotina Rimando aqui já mal, ser real é minha sina Conduzido pelo perigo, vim te explicar Manda ideia certa pra você raciocinar Aqui não tem santo, mas também não me desmando Sou a cobra que assobia em seu ouvido Espanto, cidades destruídas pela ira do Deus vivo Ouvindo os pecadores semelhante ao extermínio Quero ver quem dá risada Com sal cobrindo a cara Quero ver quem dá risada Vacilando com os canalha Quero ver quem dá risada Quando fechar o cerco Quero ver quem vai chorar Quando vê seu desespero Minha rima não é falsa como todo seu império De areia não, será erguido meu castelo Não, 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 não vou cair na teia da besta Segue a tua estrada, vai na fé Esqueça, levanta e anda Prospere e não desanda Firme e respeitado, a ferida que não sangra Representa a firma Um duelo de esgrime Me agaçou, sede o flow Minha irmã Tina Tina, essa é a ideia Veio então me convencer Não vacilo, não dou brecha Busco força pra vencer E dei acertar Na hora certa Sem dar brecha Consegui vencer E dei acertar Na hora certa Sem dar brecha Consegui vencer E dei acertar Na hora certa Na hora certa Sem dar brecha Consegui vencer E dei acertar Minha ideia é certa sim Na hora certa Sem dar brecha Consegui vencer Minha ideia é certa sim 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 Consegui vencer Na hora certa de na, sem na flecha Não vacila na hora certa de